O ginásio de esportes de Brumado parecia a fonte nova em dia de Bavi. Quase 3 mil pessoas foram assistir a final do campeonato baiano de futsal. Confiança no time que em 10 partidas só perdeu uma para o Eunápolis por 3 a 2. E o Brumado começou o jogo para cima do Vitória. A torcida empurrou o time e invaliou o tricampeonato baiano. O Vitória respondeu aos 3 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogadas Laiká. Várias tentativas, mas sem gols. Fim do primeiro tempo e empate em 0 a 0 favorece o time do Brumado, que venceu a primeira partida em Salvador por 5 a 2. No segundo tempo, Vitória no ataque. O Brumado é que foi para cima. A resposta da equipe rubro-negra bateu na trave depois da cobrança de falta. Sem se intimidar, o Brumado manteve o controle do jogo. O tempo foi passando e o time do Vitória não teve outra saída a não ser atacar. Chances de gol se tornaram quase gol por causa da boa atuação do goleiro Marlon do Brumado. O título ficou ainda mais distante da equipe da capital quando a Vilmar marcou este gol. Festa no ginásio da fanática torcida brumadense. E quando o Vitória pensou em reagir, lá estava a Vilmar de novo, marcando o segundo do Brumado. O Vitória foi todo para o ataque, inclusive o goleiro. Neste lance, o Vitória ataca e mandou a bola na trave. O troco do Brumado veio na mesma jogada com a bola também no travessão. Só mesmo nessa confusão na área do Brumado que o Vitória conseguiu marcar o gol. O Vitória teve ainda duas faltas batidas pelo goleiro, mas desperdiçadas. No último segundo, quando a torcida gritava campeão, rubão do Brumado ainda marcou o terceiro. Brumado, tricampeão baiano de futsal, com direito a muita festa e poder participar do campeonato brasileiro em março do ano que vem. É um trabalho muito sério, a gente tem alguns erros, a gente tem que corrigir os erros e a gente vai esperar muita luta por causa disso. Graças a Deus fiz dois gols e consegui para a torcida, a torcida merece. Brumado mostrou mais uma vez que tem o melhor time da Bahia. Valorizamos a equipe do Vitória. Vitória soube jogar, mas nossa equipe está mais além do Vitória. É por isso que conquistamos a grande Vitória.